E aí pessoal, beleza? Aqui quem está falando é Arthur Ferraz do canal Arthur Tutor Gamer. E hoje pessoal, trago para vocês um pack de narrações para estarem colocando aí no jogo de vocês, beleza? O tutorial é simples, não tem segredo algum, mas desde já gostaria de deixar os créditos para os criadores da narração, que eu vou deixar aqui no link para vocês, que é o NandoSoft Technology. Esse cara aqui no canal dele tem vários tutoriais, inclusive ensinando mapear as narrações, enfim pessoal, vocês irão aprender bastante com ele, beleza? Vamos lá, o pack eu upei, upei no Mediafire, e eu vou deixar para vocês na descrição, beleza? Vai estar em formato em Rá, e vai bastar somente vocês descompactar, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui, e as narrações são essas, Galvão Bueno, Luiz Roberto, Milton Leite, André Reine, Klebe Machado, Nivaldo Pietro e o Silvio Luiz. Para instalar é simples, não tem segredo algum, vocês vão simplesmente abrir a parte da narração que vocês querem, no caso o Klebe Machado que eu irei colocar, vão copiar esse arquivo aqui, dentro da pasta data do jogo de vocês, ou seja, vão abrir a pasta data e vão simplesmente colar. Eu não vou colar porque eu acabei de colocar essa narração aqui, mas o procedimento é esse, simples de se fazer, beleza? E desse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se inscreve no canal, deixa o like aí para eu estar fortalecendo, beleza? E abração, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau!